Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, a nossa base do desafio Hardcore Plus. E dentre mortos e feridos, todos se salvaram... Eita mano, tá ruim esse negócio aqui, eu vou tirar isso aqui, vou arrancar fora isso aqui, vou começar a plantar a laga fruta aqui, porque eu já tenho várias sementes aqui, eu acho, eu já tenho bastante sementes. E aí eu levo uma laga larta dessa pra lá, inclusive deixa eu até puxar aqui o ponto de soltura já aqui no cantinho, não dá pra pôr ainda, porque tem que remover, e aí eu aproveito esse calorzinho aqui debaixo aqui pra plantar a laga fruta, e eu ponho o enxofre por aqui, pronto, eu coloco o enxofre aqui também. Certo? Aproveitar e lembrar todos que o sistema de membros está ativo no canal, membros prata ou superior, tem acesso antecipado aos vídeos, acesso antecipado não é acesso exclusivo. A pesquisa já tá rolando, né, pesquisa de materiais já tá rolando, o oxigênio conseguiu chegar lá, ó, conforme o previsto, dá pra plantar mais uma planta do frio aqui, assim que tiver disponível, obrigado. E vamos começar a dar destino nessa água fria que eu tô trazendo aqui, ó, essa água aqui ela tá a 15 graus. Esse cara aqui ele tá produzindo... O que é que o ferro tá desligado? É ilimitado o ferro também, gente. Não é pra parar de produzir ferro aí não. Vocês tão maluco? Certo? E eu vou fazer o seguinte, vamos começar a dar movimentação... Ó, já liberaram aqui, ó. Vamos começar a dar movimentação, deixa eu acelerar o jogo, dessa água, aproveitar que ela tá fria, e vamos dar uma passada nela na base, antes dela vir pra cá, pro sistema de... Deixa eu ver se eu posso encaixar isso aqui, posso, né, posso encaixar nesse cano aqui. Hum, se eu colocar uma ponte aqui... Vamos fazer essa água fria, dar uma passada aqui na base também, pra ajudar, porque não tá dando conta o resfriador aquático. Passar ele por aqui, ó, vou usar o cano de obsidiana. É, pra ele já ir perdendo temperatura, eu puxo ele até aqui, mais ou menos. Os duplicantes não podem acessar aqui, mas eu libero a porta pra eles, como é que tá aqui a pressão, tá bom. Então, libera aqui, e libera aqui. Dessa forma. É, deixa eu aproveitar aqui a pressão aqui... Ih, agora liberou. Peraí, deixa eu travar aqui de novo. Peraí, peraí, deixa a pressão voltar. É, eu preciso que esse aqui transborde com mais facilidade, né, esse oxigênio que ele saia daqui com mais facilidade, da forma que ele tá aqui agora, não tá ajudando muito. Então, eu preciso fazer aqui alguns blocos de malha pra esse oxigênio espalhar... Escaldando não, peraí. Não. Não. Não, você é burro, cara. Sai daí. Não, tá bom, então fica aí. Ó, a temperatura aqui tá... Tá vendo, ó, por isso que eu fiz um... Escavei um bloco pra baixo, ó. Pra travar a temperatura quente aqui embaixo, ó. Dessa forma aqui, faz um corredorzinho aqui, ó. E eles conseguem passar por aqui e já já começa a estabilizar essa temperatura, mas o ideal mesmo era que eu trocasse todos esses blocos aqui, ó. Por blocos adiabáticos, ó. Pelo menos até aqui, ó. E embaixo também. Esse é o ideal. Pelo menos aqui, ó. Dessa forma. Né, pra fazer sentido aqui. Aqui é embaçado. Eu vou fazer só um bloco aqui, que aí pelo menos o ar... É... Transfere menos energia, né? Menos calor. É... Tá. Eu já comecei a fabricação de vidro já, né? É, ninguém só veio fabricar ainda, mas tudo bem. Vamos lá. É... Já diminuiu aqui a pressão já. Já tem pressão... A pressão já tá abaixo o suficiente. Deixa eu colocar pra isso aqui abrir. Quando tiver abaixo de zero aqui, de 30, né? Que vai ser quase impossível chegar. E trocar esses blocos aqui pra blocos de malha. Pra vazar essa temperatura o mais rápido possível. Temperatura não. Esses gases. Eu quero que comece a... Né? Espalhar mais rápido pela base. Então vamos disponibilizar aqui, ó. O máximo que eu puder, ó. Certo? E aqui, prioridade alta. Né? Quero que todo mundo trabalhe aqui nesse projeto aqui agora. Certo? E aqui eles já começaram a trocar. E vamos... Sementes de... Lagafrutas. Eu não sei se vai plantar. Vamos ver se vai plantar. Vai. Certo? E vamos liberar as portas pra eles poderem construir isso aí. Né? Não vai abrir. Não vai ter pressão aqui. Ninguém vai estourar os chímpanos. E aqui também tem que abrir pra eles construirem o encanamento. E aqui também. Pronto. Dessa forma, aí vai começar a espalhar esse oxigênio de uma maneira mais eficiente. O correto mesmo era que eu começasse a utilizar bombas lá dentro. Eu acho que eu já posso fazer isso porque essa fumarola aqui, ela já já vai voltar. Tá, então eu vou ter uma sobra boa aí de energia daqui pra frente, né? Somando com o hidrogênio mais esse gás natural e depois o outro que eu vou ir atrás. Então eu acho que já vai dar bom. É, eu preciso pôr eletricidade nesse... Ah, é. Ninguém vai trazer pra cá porque esse cabo tá errado, né? Como é que vai ligar isso aqui se eu não tô com o cabo de alta potência aqui? Tem que ser um cabo de 2K no mínimo, né? Mas eu vou pôr o de alta potência aqui só pra dar continuidade nisso aqui, ó. E eu não liguei nem de fazer o traje, né? Então esse aqui vem pra cá. E esse aqui vem pra cá. E aqui eu coloco um adaptador. Essa bomba aqui eu já posso desligar ela. Certo? Eu vou pôr provavelmente um adaptador aqui também. Remover isso aqui. E aqui eu desconecto. E passo esse cabo de alta potência pra cá e pra essa bomba aqui também. Pronto. Aí vai enchendo de água aqui de volta. Vai repor o sistema. Aqui a saída, certo? Beleza. Eu sei que tava entrando água errada aqui, mas não. Tá certinho. É isso mesmo que eu quero. Parou de chegar a água lá na produção de oxigênio. Isso vai fazer com que a temperatura dê uma diminuída também aqui, ó. Né? Porque quando para de... Olha, a temperatura subiu, na verdade. Subiu pra 30 graus de volta. Então a minha ideia com esse cano aqui é dispersar um pouco dessa temperatura junto com essa aqui, ó. Pra voltar de novo pro sistema e encaixar aqui nesse cano, ó. Essa é a minha ideia. Então eu vou continuar subindo esse cano até aqui. E daqui ele vai descer radiador pra cá de volta, ó. Até aqui. Eu deveria também aproveitar e fazer alumínio aqui já, né? Aproveitar que tem água fria. Vamos fazer aqui 99 de alumínio. Porque aí o alumínio tá aqui rapidinho e eles produzem. Certo. Já estão trocando todos os blocos. Tem que ficar de olho só no oxigênio aqui na pressão porque eu tenho que liberar lá de tempos em tempos. Mas já já eles constroem isso aqui. Aqui a passagem pra cá tá em prioridade um pouco mais baixa. Mas assim que terminar lá, eu venho pra cá com tudo, tá? Venho pra cá e derrubo esse bioma inteiro, ó. Porque eu quero todo esse enxofre aqui na base. Ó, já estão plantando aqui, mas tá faltando enxofre já. Beleza. Deixa eu trazer a lagalarta pra cá, que eu falei que ia trazer. Deixa eu só tirar esse cara daqui rapidão. E fazer aqui um ponto de soltura. Vamos, 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 vamos. Olha que legal, eles estão... Ah, tá. Boa. Demorem. E aqui o ponto de soltura. Sub-10 também. E aqui a portinha. Não precisa da porta, né? Só levar pra cá. É, não precisa da porta. Só pra soltar ela aqui. A lagalarta. Certo? E aí se eu plantar mais lagafruta pra cima, eu só faço um... Uma escadinha. E aí ela consegue passar lá pra cima de boa. Aqui a lagalarta. Na sub-10. Certo? E vamos laçar uma dessas. Essa aqui tá com 49 anos. Essa tá com 58 e essa tá com 8. É você, filha. É você. Rodou. Aqui, ó. Já estão trocando tudo aqui. Esse encanamento aqui. Nós vamos continuar. Ele... Até aqui, pelo menos... É onde ele vai. É porque aqui vai ser ruim de passar ele. Até aqui, vai. Ele vai até aqui. E aqui ele pode voltar de novo como... Rocha Igna. Não tem problema. Vem pra cá. Vem pra cá. E desce. Por aqui, ó. E aqui ele tem que entrar onde? Ele tem que entrar exatamente... Aqui, né? É isso mesmo. É aqui que ele volta. Assim. Olha o tanto de ponte. Aqui. Aqui. Esse cano aqui não existe. Deixa eu dar um please aqui. Certo? Tira essa pingolinha daqui. Essa aqui não dá pra tirar agora. E aí mais uma ponte. Aqui. Outra aqui. E outra aqui. Acho que por enquanto é isso. Ah não. Falta uma aqui. Boa. Deixa eu ver como é que tá a pressão de oxigênio. Ó. Começou a... Faltar de novo lá embaixo. Eu já poderia abrir essa parte de baixo, né? Vamos aproveitar e já... Dar continuidade aqui na coisa. Até aqui. Ô louco. Até aqui. Aí aqui. Até aqui. Certo? E vamos continuar. Dando vazão aqui. E aqui. E escava. Aqui vai até o final. Certo? E deixa as crianças trabalhar. Já trouxe pra cá, Lagalerta? Já. Isso aqui... Eu não preciso mais. Só uma aqui tá bom. Pode desmontar. E planta. Aqui, aqui, aqui. Ó. Já tão quase finalizando aqui. Essa área de cima. Agora vai espalhar muito mais fácil esse oxigênio aqui. Né? O... Como eu falei, né? Eu já posso até pôr as bombas lá dentro. Porque isso aqui já tá pra voltar. Cinco ciclos. Mas reparem que tá mais estável a base agora. Eu tô conseguindo planejar. Né? Sem me preocupar com o duplicante se matando no momento. Né? 31 mil calorias. Mas o calor vem subindo, ó. O calor vem subindo. Porque essa tranqueira aqui não tá dando conta. Ó. Aqui eles já terminaram. Então pode bloquear essa porta aqui de novo. Aqui pra cá. Ó. Já ficou um quilo aqui, ó. E aí eu vou voltar aqui. Quando tiver abaixo de dois de novo. Vai estourar o timpano se eu fizer agora. Peraí. Deixa eu só exterminar esse cano aqui, ó. Que aí eu já bloqueio essa área. Deixa eu só exterminar esse caninho aqui. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Aí. Boa. Aqui já tá bloqueado. Copio as configurações. E colo aqui. Agora sim. Eu volto aqui pra dois quilos. Beleza. Espalha. Vamos ver como é que vai espalhar aqui. Aqui chegou a seis. Aqui chegou a três e meio. Quatro e cem. E... Nas macas bateu. Três. Tá bom. Tá bom. Ó a pressão espalhando, ó. Tá? Mas isso aqui não é uma boa ideia, tá? Coloque bombas pra tirar o oxigênio daqui de dentro. Porque já já essa pressão aqui de dentro vai... Já tá, na verdade, né? Tão grande, ó. 727 quilos. O que que acontece? O tempinho que essa porta abrir aqui já vai ser o suficiente pra estourar o símpano de todos os duplicantes aqui em volta. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso também. Né? Como eu falei pra vocês, eu achei estranho isso aqui, mecanicamente falando, tá? Isso aqui não funcionava dessa forma. Tá? Já era pro... Pra esse oxigênio ter empurrado esse dióxido de carbono pra cá, ó. Pro lado. Certo? Era pra esse dióxido de carbono ter virado só uma bolinha pequenininha só aqui, ó. Né? E ele ia acabar perdendo pra esse oxigênio e... E já era. E ia embora. Né? E aí o oxigênio ia sair pra base. Mas eu tô vendo aqui até onde vai. Porque também se isso aqui escapar pra base, meu amigo. É GG. Olha, eles já tão fazendo o cano aqui embaixo. Vamos deixar eles terminarem esse encanamento? Deixa eu aumentar a prioridade desse encanamento. Aqui e aqui. Certo? E depois a gente passa pra abertura dessa parte aqui de baixo. Tá entrando calor aqui que não precisava estar entrando, né? Deixa eu colocar uns blocos adiabáticos aqui, ó. E pior que eu fiz de bloco adiabático quando eu construí isso aqui. Depois eu voltei atrás, né? Ó, parou completamente a minha produção de oxigênio e hidrogênio. Só que ela vai voltar. Já, já. Assim que eles terminarem esse encanamento aqui. É... Acabou a água ali embaixo? Ou as bombas quebraram por causa do calor? É. As bombas quebraram por causa do calor. Acho que agora é um bom momento pra fazer aquela mudança, né? Apesar que aqui agora lascou. Tá dormindo isso aqui? Não, tá ocioso. Eu vou ser obrigado a colocar uma bomba de aço aqui. Não, de amálgama de ouro, né, Marcelo? De aço por quê? De amálgama de ouro... Aqui, na verdade, ó. Aqui. Porque depois eu vou fechar essa parte. Então eu vou abrir essa área aqui. Pior que eles vão pisar aqui dentro, né? Só pra me lascar. Não precisa desmontar isso aqui, não. Eu deveria ter dado só uma saidinha aqui de água aqui. Mas eu acho que eles já devem estar terminando isso aqui já. Vamos dar uma sub mais alta aqui, ó. E eu vou... Eu não vou trocar isso aqui pro caneco do Mauro, senão eles vão trazer pra cá... É... Aço. Eles vão trocar isso aqui pra aço. E eu não quero que isso aconteça. Então eu vou remover aqui a fabricação de minério de ferro. Quer dizer, de ferro, né? Pra que eles façam alumínio e terminem logo essas construções aqui. Porque só falta... Ué, como é que você tá entrando aí? Ah, tá liberado ainda aqui. Aí fica difícil, né? Aí você não se ajuda. Eu vou trocar isso aqui pra cano normal. Depois eu faço... De novo com o cano quando eu tiver a quantidade que eu preciso. Então até aqui. E até aqui. E sub-10. Eu fiz de obsidiana e eu não tenho obsidiana perto, né? Vacilo. Mas tudo bem. Ó, aqui já estão construindo essa parte de baixo aqui. Né? Mesmo sendo um pouco mais baixa aí a prioridade, não tem problema. E aqui eu já começo a excavation já, ó. Aqui. E aqui. Pra dar vazão pra esses gases errados. Certo? Não tem nenhuma pesquisa sendo feita? Olha aí. Deveria. Ué? Por que parou a energia renovável? Maluco? Não devia ter feito de obsidiana não aqui, tá? Deveria ter feito de outro material. Porque obsidiana tá longe. Mas tudo bem. Agora que fizeram, tá ok. Ó, a temperatura aqui deu uma... Né? Deu uma amenizada aqui. Porque já tá começando a subir. Por esse cano aqui. Que eu deveria trocar ele depois também. Pra já começar a trocar essa temperatura. Mas deixa rolar. Aí, eu acho que agora já vem já a água. Tá vendo? 6 graus, ó. Deixa só ele exterminar aqui, ó. Beleza, ó. Vai começar a trocar a temperatura aqui também. Aí, ó. Boa. Desceu, trocou. E aí ela volta pra cá. E eu volto a produzir água de novo. Que tá parada a minha produção de água praticamente total. Tô usando água do banheiro só aqui, ó. Aí, ó. Voltou de novo pro sistema água. Agora 23 graus. Vamos ver aqui, ó. Zero. Um. Perfeito. Olha aí. Show. Pra mim tá ótimo. Isso aqui vai... Nossa, vai dar um alívio imenso. Eu poderia até ter passado esse cano por aqui, eu acho. Mas deixa ele passar aqui, que depois eu vou ir trocando ele pra cano radiador. Agora vamos ligar a fábrica de vidro. Essa bomba aqui, por enquanto, eu vou deixar ela desligada mesmo. Então eu vou dar um clears aqui no cano dela. Aqui, ó. Porque eles já tão focando aqui embaixo, já. Não tão nem aí. E... Ligando ali a produção de vidro, eu vou com tudo pro enxofre, tá? Derrubar todo aquele enxofre pro chão. Deixa eu só copiar as configurações desse cara aqui. Mas só aqui com... É... 5 toneladas. 5 toneladas. Copiar as configurações daqui pra cá. Assim. Ó. Construíram aqui. Como é que tá? Ó, o hidrogênio foi pro saco, mas voltou a produzir agora o hidrogênio. Quanto falta aqui pra esse cara voltar? 2.7 ciclos. Caramba, eu fiz... Eu levei água pra lá na hora, né? Porque... Já ia pirulitar de novo. Eu tenho que deixar esse cara aqui desligado, porque o vidro vai cair aqui dentro. Só que tem uma bolinha d'água bem aqui. Filha da mãe. Eu tenho duas pesquisas pra ser feita, na verdade, né? Ah, já fez daqui, ó. Do traje, ó. Ah, foi por isso que tinha parada da turbina. Entendi agora. Faz sentido. Olha, já começaram a construir os blocos daqui de cima pra isolamento. Vamos dar uma olhada como é que tá a situação aqui. Tá, eles já começaram a construir essa parte de baixo. Eu acho que não tá descendo água pra cá, né? É. Eu tirei aqui a descida da água. Mas eu posso pôr uma ponte aqui, ó. Não tem problema nenhum espetar uma ponte aqui, ó. Dessa forma. Certo? Minha energia tá dando umas piscadas. É, porque tá faltando hidrogênio. Eu desliguei ali o... O... O resfriador aquático. E ainda falta 2.2 ciclos pra esse cara voltar. Vou esperar mais um pouquinho só. E aí, ó galarta? Você não tá trabalhando aí? Acho que ele só tira quando tá fertilizado, né? Tá, vamos começar da entrada pra cá, então, ó. Deixa eu aumentar essa prioridade aqui, né? Isolar mais essa área aqui, ó. Pra evitar aí... Passar o máximo possível pra cá. Certo? Ahn... Aí voltou a puxar o dióxido de carbono, né? Que tava começando a subir já. O aplicante morrendo de fome. Ih, mano. Esse hidrogênio aí tá devagar. Cadê a água? Cadê a minha água? Hum... Tá, tá indo lá pra cima e pra cá ao mesmo tempo. Eu vou dar uma... Quebrada aqui por enquanto. Só pra água subir direto pra lá, ó. Eu preciso que isso aqui não pare. Se isso aqui parar, eu tô lascado, pô. Se parar, isso aqui é GG. E aqui... Putz, o que eu poderia fazer aqui? Já tá atualizado, né? Já tá bonito aqui. 600. 600 aqui também. Por enquanto tá bom. Colocar aqui mais... Mais dois desse aqui. Dessa forma. E a energia tá começando a ficar verdadeira, hein? Tá sendo atualizado já. Devagarzinho vai rolar. Só preciso que comece a subir água pra cá de uma maneira melhor. Falhando muito a subida dessa água aqui. Porque tá ficando sem eletricidade esses dois caras aqui, ó. Os dois desse alinizador estão ficando sem água. Sem água não, sem energia, né? E aí tá atrapalhando tudo, ó. Porque tá parando aqui. E se eu ficar completamente sem energia... Eu não consigo reduzir o estresse. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou tirar aqui, ó. Desmonta. Desmonta. E desmonta. Tirar três desse aqui. Ó, já estão isolando aqui. Vamos dar uma... Fazer um esqueminha diferenciado aqui. Putz, pior que vai bater bem em cima da... Filha da mãe, mano. Tá, vamos colocar aqui, ó. Queria colocar dois, ó. Caberia dois certinho. Mas o bloco tá... Bem no caminho. Precisa dessa energia. Dá pra atualizar também, tá? O gerador manual, ele também é atualizável. Ele também fica dentro de sala de energia. É, mas não tá bom, não. Quanto falta pra isso aqui voltar? 1.3 ainda. Caramba! Porra! Nunca vai pra frente esse negócio aqui? É, aos pouquinhos tá voltando, mas... Não tá chegando água lá em cima. Eu preciso de uma fonte de água mais... Mais certeira, né? É que eu tô dependendo de converter essa água aqui, ó. Esses dois caras aqui tão ficando desligados. Esse tá sendo o problema. E aí o que tem de energia tá sendo gasto aqui na mesa de massagem. Pelo menos, né? Pelo menos. Eu vou botar mais umas rodinhas aqui em cima, então, ó. Aqui. Vai ficar fora da sala mesmo. E liga até aqui, ó. Não tem jeito. Eu preciso botar esses caras pra pirulitar aqui. Não, já já o nego vai começar a estressar isso. Roda aí, roda aí! Roda aí. Deixa eu desconectar isso aqui por enquanto, que isso aqui gasta muita energia. E eu não tô precisando agora da pesquisa. No momento, não. Tá vendo? Não tá chegando água lá em cima. Deixa eu só eles terminarem essas construções aqui. Que eu preciso que volte a chegar água lá em cima. Porque senão eu tô lascado, pô. E o Diogo sentando o rei aqui no gerador manual. E agora o Ed também. Já tô quase isolando tudo aqui. Bom, pelo menos o oxigênio ainda tá aqui, ó. Enquanto o oxigênio a gente vem aqui, tá tranquilo. Copiar as configurações deste pra este. Eu preciso tentar manter a brincadeira aqui até essa fumarola voltar. Meio ciclo pra ela voltar e depois ela só sai da dormência, né? E aí esses caras aqui vão passar a trabalhar também. E eu preciso só fazer outra bateria pra eles, porque eles vão funcionar diferente. Deixa eles comerem. Estresse 98%. Isso é um perigo, hein? Vamos lá. Vamos tentar gerar a energia necessária aqui só pra... Só fazer isso aqui, ó. Subir 10 em tudo. E aí eles vêm correr na rodinha. Só o Alex que eu não quero que corra. Volta pra cá, Alex. Você tá morrendo de fome. Aí outro duplicante pega essa tarefa. Isso. Boa. Ó, já tá até atualizando aqui, ó. Deixa ele girar. Deixa girar. Porque essa água tem que começar a subir lá pra lá de novo. Eu preciso dessa água lá. Aí, isso. Sobe, aguinha. Sobe, sobe. Isso. Sobe, sobe. Quem mais tá morrendo de fome? Diogo. É que ele tá vindo atualizar, né? Calma aí. Deixa só essa água chegar ali em cima de uma maneira mais decente. Que eu já libero essa galera. Porque já tá começando a sair aqui de 7 em 7 quilos, ó. E aí vai reestabelecer aqui de novo. Acho que tá bom, né? Tá bom. Vamos ver se dá pra segurar agora. Que quebrou? Acho que foi reação ao estresse. Vamos ver se vai. Hidrogênio. Aí voltou a sair hidrogênio aqui de novo, como deveria. Ainda tem um alerta amarelo. Aqui, ó. É, tá dando dano de xilique ali. Volta, fumarola. Preciso de você, fumarola. Cadê? Quanto tempo? Falta 80 segundos pra ela voltar de novo. Calma aí. Deixa a galera aí comer. Estão estressando aqui. Ok. Voltou? Vai, meu filho. 30 segundos. Nossa, nunca foi tão desesperador esperar uma fumarola voltar. Ela vai me garantir meio ciclo, praticamente, de energia ininterrupta. Aí. Aí, aí, aí. Deixa encher um pouquinho, tá bom. Aí a bomba começou a funcionar. Nem precisou de colocar eles na rodinha, né? É, um veio aqui pra rodinha, mas tudo bem. Essa rodinha tá atualizada? Não, não tá. Só essa aqui de baixo que tá. Essa aqui não atualizou, não. E os geradores a hidrogênio, só esses dois. Cadê o gás natural? Tá chegando, tá chegando. Meu Deus do céu. Desesperador. Desesperador. E a água aqui? Como é que tá? A água poluída, tá? Beleza. O caniço... Inoperável. Ah, quebrou aqui, ó. Maldito. Vai, vai, vai. Gás natural chegou. Chegou, gente. Tem energia? Vai, água. Aí, agora a água voltou a sair aqui. Eu precisava de três, né? Precisava de três, cara, desse aqui, ó. Dois é pouco. Preciso de mais um. Bom, agora, com o gás natural em mãos. Deixa eu copiar aqui e aqui. Já posso tirar já essas... Essas rodinhas eu vou deixar aqui só de... Colocar subir um nelas aqui, ó. E essas aqui eu tenho que tirar e pôr de volta o hidrogênio, né? Que agora vai voltar a sair hidrogênio igual gente grande. Espero eu. Ó, cada vez. 287 gramas. E aí ele volta daqui a pouco. Acho que é o tempo de produzir hidrogênio aqui o suficiente. Caramba, mas tá enrolado o negócio aqui, hein? Ó. Falhando a água ainda. Pronto, fechou o caminho aqui. Tá na hora de ir atrás do restante do enxofre. Eu só preciso tirar esse cara daqui. Pra eu tirar ele, tem que fazer assim, né? Aí eu venho por aqui. Aqui. E aqui. Não. Fiz errado aqui. Alguma coisa. Isso aqui tá errado. Aí. E aqui eu ganho acesso ao enxofre. E já vou direto lá no... No core. Já vou no core. Essas bombas aqui, elas estão mal distribuídas, mano. Essa outra bomba aqui era pra estar lá do outro lado. Aqui, ó. Tem um quilo lá de hidrogênio do outro lado. Pior que pra fazer a outra bomba lá do outro lado, agora vai dar mó trabalho. Tô sobrevivendo aqui com a ajuda de aparelhos, literalmente, né? E aí, já voltou de novo? Voltou. A fumarola de gás natural voltou outra vez. Aí, boa. Manda. Tá friozinho esse gás natural. Hum. Por que que não tá... Ai, esqueci a ponte. Caramba. Tem que esquecer a ponte, né? Não tem jeito, porque senão... Não sou eu jogando. Isso aqui era pra ter desconstruído, viu, Diogo? Não era nem pra você tá aí. Alguém faz a ponte que tá tudo parado aí, a produção. Tá bom, pelo menos deu pra armazenar um pouco de gás natural. Aí, boa. Ele volta pra cá e tem água aqui? Não tem, mas poderia ter dessa bomba aqui, ó. Deixa eu só desconectar aqui. Aí. Dessa forma. Que aí o gás natural tá vindo pra cá, ó. Acho que agora vai, hein? Voltou a produzir. Eu preciso de mais num desse, ó. Preciso de mais num desse alinizador. Acho que eu vou trocar esse cara aqui de lugar. Dá pra passar o encanamento aqui? É, o problema é esse aqui, ó. O hidrogênio tinha que estar uma bomba em cada ponta. Tem que ter outra bomba aqui, ó. Já que se eu for mandar eles fazer isso aqui agora... Quero nem falar, viu? Mas vai dar ruim. Vamos tentar deixar acumular só um pouco de hidrogênio. Só pra ver, porque tá puxando pouco que eu tô gastando energia à toa. Vamos deixar só dar uma acumuladinha só de leve, né? Porque já começou a acumular aqui nos geradores, ó. Só pra dar um tchan. Aproveitar que tem um pouco de gás natural já aqui, ó. Mas vai dar bom. Deixa só... Acumular um pouquinho só. Quanto deu? Um quilo. Aqui na outra ponta. Dois quilos. Acho que tá bom. Vamos ver se deu certo. Aí, ó. A ideia é essa. Blocos de um quilo tem que ser puxado. Podia pôr uma automação aqui, né? Essa é a verdade. Ó, e tá atualizando já aqui, ó. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos atrás do... Deixa eu só fazer um esqueminha aqui, ó. Tira aqui. E aí sobe aqui, ó. Escava isso aqui. E isso aqui. Aqui não precisa. Aqui pode escavar também. Aqui também. É bom que aqui tá um acesso fácil, né? Aqui eu também posso subir. Só tem que tomar cuidado aqui com o esporo zumbi, né? Ele morre em... Em dióxido de carbono? Ele tá super populado aqui. Eu não lembro se ele morre em dióxido de carbono. Sobrevive em dióxido de carbono. Tá, vamos ver. Primeiro eu tenho que tirar a planta, né? Enquanto eu não tirar... Ó, mais quatro lagalarta aqui, ó. Selvagem. É, isso aqui é um erro, ó. Eu preciso automatizar isso aqui, senão... Tô mandando muito mal nisso aqui. Aproveitar aqui e não vão estourar o ouvido aqui, né? Pressão. Vamos permitir que eles vão lá construir isso aqui. Ok, isso aqui tá gastando energia à toa. Tô puxando o hidrogênio aqui e não tem hidrogênio pra puxar. Isso, constrói aí. Constrói tudo. Proíbe a entrada, ninguém mais entra. Ah, droga. Foi respirar. Pode voltar lá. Aí. Pronto. Aqui só vai quando tiver acima de... É... 500 gramas. Será que é pouco? 500? Acho que tá bom. Aí, agora melhorou. Já devia ter feito isso faz tempo. Nossa, esse gás natural me deu um respiro agora, mano. Nossa senhora. Colocar aqui de volta os geradores. Eles já estão indo buscar já o material? Não, ainda não. Ó, aqui eu tenho o meu buffer de água poluída que já deveria estar entrando aqui, né? Neste outro buffer aqui. E eu não tô mandando o dióxido de carbono pra lugar. Apesar que o dióxido de carbono, se ele sair aqui, não tem problema, não. Porque ele vai pra cá, pra baixo, ó. Pra esse outro cara aqui. Vixi, isso aqui tá indo subir 10 por quê? Aí. Eu tenho que mandar... Esta água aqui. Tem que chegar aqui, ó. Então eu puxo este cano por aqui. Por aqui. Vou dar um de espaço, né? Pra se caso precisar... Pode ser por aqui direto. Aqui. Aqui. E ele vai encaixar aqui, ó. Botar as bombas logo... As pontes logo antes que eu esqueça. Vai uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. E desconecta aqui. Pronto. Pelo menos ninguém estressou, né? Acho que a energia reestabilizou, hein? Olha aí, ó. Quase 3 quilos já aqui, ó. De hidrogênio. Olha que sufoco, bicho! Pelo amor... Bom, eu acho que agora com isso, com essa fumarola voltando... Tá aquecendo aqui. Tá aquecendo. Eles são de minério de alumínio. Eu tenho pouco tempo aqui pra... Estabilizar aqui um resfriamento. Deixa eu só botar um bloco aqui pra não subir esse calor pra cá. E um bloco... Aqui eles não vão conseguir construir, né? Aí, tá até atualizando já os geradores, ó. O jogo é brabo. Hum, esqueci de abrir aqui, ó. Droga. Aí, aqui eu consigo descer. Deixa eles terminar primeiro aqui. Nossa, tem que subir ainda também. E aqui é areia. Cancela aqui. Cancela aqui. Aí eu consigo subir por aqui, ó. Por aqui. Aqui eu consigo escavar tudo, ó. E já ganho acesso a esses bichos aqui também. Deu bom. Como é que tá a água? Ufa. Que alívio. O hidrogênio voltou. Mas a comida deu uma baixada. Mas tudo bem, ó. Tá, já tá nascendo aqui, ó. Os pezinhos de laga-fruta já voltaram. Aqui provavelmente já deve estar voltando também. Só falta fertilização. Mas eles estão indo pegar, ó. Ainda bem que isso aqui ficou perto da base, né? Isso aqui, ó. Vai dar um respiro bom aqui na base de comida. Mas tá tranquilo. A comida baixou, mas é porque vai sair tudo de uma vez aqui a comida, né? Quando sai, sai tudo de uma vez. Porque tá muito próximo do meu limite de comida atual. Porque eu parei de produzir laga-fruta. Acho que eu já posso voltar a pesquisar. Liga aqui. E já posso voltar a abraçar os ovos aí. Com todo respeito. Isso aqui não era pra estar aqui não, né? Mas tudo bem. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.